Bem-vindos ao Melhores da Base, para mais um Onde a Grama Não Nasce. Lembrando que não estamos aqui para julgar nenhum atleta nem recriminá-lo. Utilizamos lances antigos para mostrar os exemplos de erros que acontecem na tomada de decisão. Repare nessa jogada. O zagueiro faz um lançamento longo, muito longo, e o defensor adversário tem tempo suficiente para se posicionar e atacar a bola. Mas o que ele faz é exatamente o contrário. Ele deixa o atacante passar por ele, escapar pela lateral. Não percebe a jogada que o seu companheiro está na sua cobertura. E totalmente mal posicionado, acaba ficando por trás do atacante, onde acaba cometendo um pênalti infantil. Na sequência, um pênalti que é sempre bom ressaltar que o goleiro deve esperar o máximo possível. A partir do momento que ele escolhe um canto, é melhor esperar para tomar essa decisão. Vamos para a próxima jogada. O zagueiro, muito mal posicionado também, não percebeu a superioridade numérica da sua defesa, com quatro companheiros contra um. E ele vai totalmente atabalhoado, abafado para a bola e comete um pênalti infantil que provavelmente não resultaria em nada. Na cobrança de pênalti, mais uma vez, o goleiro tomando decisão antes da cobrança, podendo esperar para tentar a defesa. Próximo lance. Outro gol totalmente bobo. O defensor, muito mal posicionado, deixa o atacante de frente para o gol e não percebe que ele tem mais dois companheiros para fazer a cobertura. Totalmente errado, já comete um pênalti absurdo. Mais uma vez, uma cobrança de pênalti. Inclusive, por quem já tinha cobrado e o goleiro toma outra decisão de escolher o canto. Nesse gol também, outra falha absurda. Dois jogadores na linha da bola deixam fazer o passe e o jogador que está na cobertura já vai totalmente desequilibrado para o lance. Tenta interceptar a jogada de uma maneira totalmente errada, né? Se jogando na bola, podendo estar equilibrado para disputar o lance. Pagou caro também. E mais um lance bobo, que o zagueiro está vendo a bola viajar e deixa o atacante tomar a sua frente. Repare que ele está totalmente no lado oposto da linha da bola, possibilitando assim que o atacante tome a frente. Comete um outro pênalti sem ver, sem perceber que seu companheiro já estava na cobertura. E novamente, outro pênalti. O goleiro escolheu o canto, podendo esperar a jogada e foi cobrado em cima dele. Mais uma vez, ressaltamos que o nosso objetivo não é criticar ninguém. É só utilizar lances antigos para que possamos ver aonde os erros acontecem. Lembrando que para sair um gol, dificilmente é mérito só da equipe. Alguém tem que errar. Seja melhor sempre. Seja melhor sempre.